Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não foi dos melhores dias pra ele Em suas marcas, pessoal Peço desculpas por isso Eu também E ação? Que o amor guie suas ações Algum dia você vai crescer E colocar o seu... Tem alguma coisa errada ali Nessa todos foram culpados Gravando Parece que ele entrou de férias mais cedo. Eu me deitei pra rir no chão depois dessa. É, Leite. Vamos de novo. Claquete. Eu admito, esse aí fui eu. O quê? Vai gravando. Vamos guardar esta. Ação. Segura firme. Vai, puxa. Guarda-roupa. Dá pra consertar isso? Ainda tenho pesadelos com isso. Gravando. Claquete. Devagar, Tanana. Corta. Vamos tentar outra vez. Mais uma vez. Ai, para, por favor. Valeu, pessoal. Até mais. E aí, esse é o Rob Ruppel. Eu sou o art director do Brother Bear, e é um pouco como ser um lion tamer. Oi, eu sou o Byron Howard. Eu sou o supervisor animador para Kenai as a bear. E, como ser um animador do Brother Bear, é um tipo como ser um lion e tamed por Rob. Quando nós começamos a olhar para o characters, nós começamos a olhar para o Inuit, o Eskimos. Eles tinham a olhar para o tipo de characters que estavam indo after, as opposed ao American Indians, que é um muito diferente. Isso é um dos primeiros projetos de dois irmãos que realmente tentassem a real Inuit feel para o characters, quando nós começamos a começar a começar, sabendo que, como a process foi passada, você ia perder mais e mais de isso. Nós fizemos um grande foto referência, e eles tinham todos esses tatoos e face-painting. Esse é o que realmente começou a capturar o sabor do que era Kenai. Minimum face paint, a high forehead, a roupa é mais simplificada. E isso é algo que nós temos que lidar com em 2D animation, é simplificar o costume. Esse é o que Kenai começou a começar a fazer com o desenho de desenho de desenho. Eu diria que esse é 90% do que ele se tornou. Esse é um turno de Kenai humanidade, e nós fazemos isso em animação, então nós podemos mostrar a nossa animação crew como a desenho de desenho de desenho de desenho. O Kenai humanidade tem uma forma similar de uma parede, e isso foi uma decisão de desenho de desenho de desenho. Todos os animadores em filmes tinham essas imagens na tela de desenho de desenho de desenho de desenho de desenho, para garantir que nós tínhamos os desenhos de desenho de desenho de desenho de desenho. Tem umante de desenho de desenho de desenho de desenho de desenho. Eu tinha feito esse desenho e fiz meus desenhos para a maquete. Eu tentava manter a proporção para a maquete muito perto para esse desenho e mudando o atitude um pouco. E tentava dar o animador e o sculptor tanto quanto possível quando colocamos os personagens e só sabendo que todos os personagens vão ver. Coda? Esse é Coda quando ele é um pouco mais leve, que é muito cute. Esse é Coda quando ele é um pouco mais skinnier. Eles jogaram muito bem com o Coda, tentando de determinar como ele era, porque ele é suposto que era um pouco mais streetwise e eles pensavam que se fosse tão jovem que ele realmente não tinha sentido, que ele não sabia que ele era um caminho para a maquete. Você realmente começa a ver a sua atitude, e ele vai ser um bom character. Ele vai ser o que vai ajudar Kenai. O Moose. Sim. Nós começamos com muito naturalistic de como eles são desenvolvidos, de como eles são desenvolvidos, de como eles são desenvolvidos. O Moose. Esse é um early-developmento drawing de Tuk. Nice pose. Nice attitude. Rutt e Tuk. Isso kind of gives you a feeling of what kind of characters they are and what they do all day. Maybe not the brightest. But charming. This is from an early animation test of Rutt. Look at these expressions too. Yeah. They're just great. Tuk's a little bit bigger. We try to make them look as different as possible while keeping them very believable as Moose. Tug's a great character. He's just this huge bear who's twice the size, three times the size of any other bear. I love those tiny eyes and I'm glad we kept that on him. Yeah. It just makes him seem so much more massive to have these tiny little beady eyes. Originally, Brother Bear involved a large bear very much like him called Grizz and instead of Coda guiding Kenai through the woods, Grizz did... Mabel? Kind of an older bear. She picks up that dandelion and the little fluffy things come off. Again, keeping that caricatured look. Even down to the little age spots on her. You gotta realize this drawing was done three years ago. she hardly evolved in that it stayed really true to the inspirational sketch. I love this drawing. This was one of the first images I saw from the film and I went, ah, I really cannot wait to work on this movie. Trying to figure out how the bears were gonna ride on the mammoths and kind of use them as taxis came up with this great idea of using them as kind of this easy chair on four legs. Here we have a size comparison chart which shows each of the characters in relative size to one another so that we know how they'll interact when they're in a scene together. We were lucky enough to actually go to Alaska and see these animals and for me, more importantly their environment. When you sit there in front of these animals or in front of these landscapes and have to translate it into drawing you understand more you become much more intimate with how they're put together. These are some sketches of doll sheep and moose and some of the flowers that grew up there. This is a photograph of just a stream in Wyoming that we kind of came across that we all sat down and sketched. This is one of the watercolors that I did and just really quick, really simplified. This is Moran Falls in Yellowstone Park. So this is my quick little watercolor and oil painting version of the same thing. That's very nice. Old faithful. You can see the similarities but also, you know, the differences. This is one of the big geyser pots in Yellowstone. It's like being on the moon. That's great. Yeah, isn't this? Great feeling of the atmosphere. You know, look at these great tree shapes. an early drawing of showing the scope and scale that we were after in these landscapes. Mm-hmm. This is where a wide format film really pays off. Adds a measure of grandeur to the rest of the film. Another drawing of this glacier that's encroaching upon this landscape. You know, they come in, they flatten trees, and then they recede. This is another glacier drawing. They're crazy like that. It's like Mars. Yeah. Bizarre. The brothers hunting the caribou. This one captures the layers of atmosphere that we saw up in Alaska. This one's almost sci-fi. Yeah. It's a huge block of ice way in the distance. So far in the distance that you think it's a mountain. We want this landscape to be awe-inspiring. Great scale on that, isn't it? Those are little boats, canoes. Yep. The little kayaks. The brothers kayaking. This is a neat early drawing of what it's like when Kenai and Kidd are underneath the glacier and they're hiding from Danahi and they're looking up. The setting for the bear party when they finally get to the big salmon run. Another early development piece. When the brothers were hunting the caribou in the very beginning. Wow. That is a big mammoth. You know, you just can't make a mammoth big enough. One of the ceremonies. Kenai's manhood ceremony. This is when the brothers returned triumphant from the hunt to the village. We looked through a ton of books on primitive architecture and found that a lot of people can build with bones and stuff. So we told the guys, well try something, you know, where you've got a couple mammoth tusks out front and maybe they put an elk skull on top. This is an early design for the funeral pyre. This went through a lot of different iterations. We ended up using something like this in the film. It's actually a bunch of moose antlers tied to a big totem pole and set on fire. And you'll see during the funeral that there's several of these around. The original funeral moment here, we're going to have the funeral take place on an outcropping of rock. Our head of layout came up with this idea about, well what if it's just cracking the rock with it? Oh, that's different. When we start getting the film a little further into production, they start pulling out particular scenes from the film. It's a really good way to figure out, is this going to work or not? Again, Grizz and Kenai. Which later became Koda. Beautifully lit, beautifully painted, just very atmospheric. It just has a great, quiet, grand feeling to it. We wanted our spirit animals to have that real sort of primitive cave painting feel to them. So this is an early caribou design. And this is one of the primitive designs for like a deer or an elk. This is a bison. This is really interesting just because of the negative space they used to form the horns. you know, the lack of that line in the front of the horns that delineates the edge of the skull. One of the biggest design challenges in the film was, okay, how are these northern lights going to come down and turn this guy into a bear? And so we had a bunch of people work on several different concepts and this is one of them. And I like this one. I like the grittiness and the texture of it. And we've got scenes very similar to this where Kenai is surrounded by these aurora spirit animals as they run all around him. This is where he's approaching the column of light slash water. It looks like light but it behaves like water. This stuff's a little bit closer to what eventually became the transformation sequence. It starts off with all these different groups of animals coming out of the light. And then the wolves come out and circle him. The color palette goes really intense. This is where the wolves are swirling around him. The next one is the wolves leaving him. At one point we were going to have the elders start coming through and these are the great spirit elders. I always liked that image with the antlered elders in there. And at one point a big bear was going to come out of this sort of field of grass. You see Kenai going up into the sky and he swirls around and you see a bear's head shape very briefly and then he becomes the bear. This is Kenai coming down from after all the transformation and he's a silhouette and he's like, well I'm not sure what happened to him. What is he? Pretty true to what we have in the film. For the longest time our ending was the brothers get together every year and wrestle and play around under the Northern Lights. I still love that image because it was such a quiet little wrap up, you know? Thank you for letting us share these images with you. Hopefully you gained some insight into what we spend our lives doing and you know, thought it was kind of cool. And please enjoy the film. Thanks. The End The End The End The End The End Hi, I'm Jeremy Soares A voice of Koda in Irmão Urso Repita comigo Koda Centenas de pessoas se reúnem para criar um filme de animação. Cada pessoa traz seu talento especial. Mas tem uma função que você não deve conhecer. A das pessoas que fazem os efeitos sonoros ou, como preferem ser chamados, os artistas de Foley. Eu visitei um estúdio de Foley para ver como os efeitos de Irmão Urso foram feitos. Olá, pessoal. Oi. Oi. Você é o Jeremy, né? Sou. Meu nome é John. Muito prazer. Muito prazer, John. Eu sou a Allison. Muito prazer, Allison. O prazer é todo meu. E este é o estúdio onde fazemos os efeitos sonoros. Um artista de Foley usa todos os tipos de itens domésticos e uma porção de objetos estranhos para criar os sons e efeitos que se escutam nos filmes. Mas de onde vem esse nome Foley? Tá aí uma boa pergunta. Foley vem de um homem chamado Jack Foley que apareceu com uma ideia no final dos anos 40. Uau. A ideia foi a seguinte. Quando não se podia aproveitar o som ambiente, por exemplo, os passos das pessoas. Ele resolveu gravá-lo depois em sincronia com a imagem. O segredo de Foley é que não existem receitas prontas. O que passar pela sua cabeça que você achar que pode dar certo se o som for bom, é assim que será feito. Podem confessar. Vocês sabiam que a gente ia aparecer e deram uma geral no lugar. Pode acreditar que a gente deu o melhor jeito de arrumar. Tô sabendo. Mas quanto mais eles me mostravam no estúdio, mais eu percebia que havia um método na bagunça. Escuta, Jeremy. Veja só o que vamos fazer agora. Nós vamos trabalhar numa cena onde o Koda desmaia. E você vai fazer os passos dele. Ah, eu posso tentar. Pronto? Sim. Você tem que prestar atenção para ver os pés se moverem. Pega essas luvas especiais e faz. É isso. Assim mesmo. Tá pronto? Sim, vou tentar. Tá. Vou pedir a Mary Jo para gravar. Avise quando estiver pronto. Grava aí, Mary Jo. Então, gravando. Tá. Vamos saber da Mary Jo como ficou. Como é que ficou? Ótimo. É isso aí. Toca aqui, rapaz. Parabéns. Isto é um pedaço de cadeira velha. Cadeira velha? É, eu sei que é um pedaço de bambu. Mas se pegar isso aqui desse jeito, dá um rangido agradável. Ok? Daí quando o Kenai está preso na árvore e fica pra lá e pra cá, já temos um rangido legal. Quer tentar? Tudo pronto, Mary Jo? Isso mesmo. Nesta cena, o Kenai bate em uns dois objetos diferentes e toda vez que ele bater em alguma coisa, eu e você fazemos assim. Está pronto? Estou. Avisa pra Mary Jo. Prontos, Mary Jo? Ficou bom. Bom mesmo. Foi bem legal. Agora que sou um artista de folha e profissional, vamos ver o filme com o meu trabalho mixado. Legal! Tudo bem. Não viu a armadilha, né? É um vídeo muito longe. Deve estar morrendo de vergonha. Suou bem. Mas acho que é melhor eu ser ator. Então, ele me enviou um tipo de frat song, que era, um... 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 Sim. Olha, garoto, o que vai levar, huh? Meu nome é aquele garoto. É Coda. Dê-me com você. Co-da. Co-da? O que você diz? Bem, primeiro de tudo, não mais linhas. Eu prometi. E eu posso ir para o seu backo qualquer vez que eu estou cansado. Claro, se isso você quiser... Você tem que me chamar o Saminator. Porque é meu favorito de todo o mundo. Olha, filho, eu não tomo ordem de qualquer... ...não mas o Saminator. Obrigado, galera. Mas parece que eu encontrei o meu Big Bang. Fiu. Eu, eu... Se você acha que é melhor, então nós precisamos de aceitar a decisão. É certo, hein? Até mais tarde, Saminator. So long. Ei, parece que é hora de vamos ver, hein? Hum, bom. O que você disse? Amor, ramos. O que você disse? Sim... Eu vim ainda, eu fico... Eu fiquei confiça... Eu achei que você conseguiu o que você disse, mas... Então, como mais é o grande grande mountain? Estar? Apoio. Eu estou cansado. Estou cansada. Há uma última vez que eu deixe a Coda do um filho que ele disse para o Frasco do papo. Quintem quando ele disse que ele disse que ele está naquele vez que ele disse, ele disse que ele matou a Coda e se casou naquele dia. Não foi muito em color ainda, mas tudo foi gravado com os animadores e todos os animadores animados. Foi muito bom. Finalmente, nós decidimos que os beats, a música e a Confessão, são exatamente o mesmo, e é por isso que nós combinamos. Mas nós gostamos de mostrar essa versão early. Marra! Scared you again, hein? Ha-ha-ha-ha. Uh-huh. Where have you been? You look horrible. Puta. My mom says when you eat too much fish, you should just lie down... Puta. There's something I, uh... You-you know that story you told me last night? Yeah. Well, I-I-I have a story to tell you. Really? What's the deal I heard? Bem, é meio que sobre um homem e meio que sobre um bairro, mas geralmente é sobre um monstro. Um monstro que fez algo tão ruim que os grandes espíritos vêm deslizados. Há toda essa vinhada e luz, e eles tiraram ele em cima, em cima do céu, e quando ele caiu de novo, ele foi mudado em um bairro. Wow! Só que ele não sabia nada sobre ser um bairro. Como se caminhar, como se beber, como se pesquisar. Just como você! Sim, mas infelizmente para ele, ele conheceu um bairro que mostrou ele como fazer todas essas coisas. E, muito mais, um bairro que ele faria nada para. Um bairro que era como... Um... Como um... Um... Um irmão? Coda... Eu fiz algo muito errado. O que você fez, Kenai? Eu... Eu matou um bairro. Eu... Coda... Eu não gosto dessa história. Coda, sua mãe não veio. Não. Eu não sabia, Coda. Não. Eu swear, eu não sabia. Coda! 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 Oh... Just you and me. No one will know. No one! So... You're rejecting me. Well failure is not an option. Fate has brought us together and I will not be denied my destiny. Ok, é melhor. Agora, então... Ah! O que? O que está acontecendo com você? Sim, eu sei. Eu sou um bear. Oh, ótimo. Ei... Ei, come on. Come on, wake up. I wish I had thumbs. Come on. Come on, guy, wake up. Very, very, very... Ah, there you go. You feel better, little guy? Ah! 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 Let me out! Let me out! Oh, cruel tapestry of fate. Cut down in the prime of life. My life snuffed out. My doom is sealed. Oblivion is calling. Go on, then. Eat me. Why would I want to eat a rat? What? A rat? Listen, Furheap. I'm a ground squirrel. Got it? A ground squirrel. But... But I... Repeat it. Ground squirrel. I can't hear you! Ground squirrel! Good. Now go ahead and eat me. But I don't want to eat you. What are you? Some kind of a freak? Well, you could say... Listen, Bob. You don't know who you're messing with. My family's been feeding your family for 15 generations. I'm packing 2,000 hard-earned scrumptious calories. Feast your eyes on this drumstick. I'm sorry. It just doesn't look that appetizing to me. Come here! Come on! Fight down! Fight down! Two! Two! Up! Down! Up! Hey, pal. You're not getting rid of me that easy. You stay away from me! Yeah, I'll stay away from you. Like a tick! Did you see that? Yep. Your friend's pine tree's missing a few cones. That's one way of putting it. I don't know if I can handle this rejection. Hey, it'll make you feel better. I'll eat you. Há muitas gerações que nosso povo conta histórias. Histórias que divertem, histórias que emocionam, histórias que explicam. E muitas dessas histórias falam da importância dos ursos para o nosso povo. Escute agora para reviver comigo a beleza de algumas dessas antigas histórias. De onde vêm os ursos? Há muito tempo vivia um garoto que passava seus dias andando pela floresta. Seus pais pediam que ele não passasse tanto tempo na floresta, mas ele não obedecia. Um belo dia, ele chegou à frente do seu povo e disse, Se jejuarem por sete dias, podem vir morar comigo na floresta, onde não falta comida e nunca terão que trabalhar. A tribo concordou em fazer o que ele pedia e, após sete dias de jejum, começaram a jornada pela floresta. Tribos vizinhas observaram em silêncio a tribo desaparecer na floresta. Seus corpos ganhavam pelos à medida que prosseguiam. Dizem que os ursos vêm dessa tribo. A Caçada ao Grande Urso Há muito tempo havia um urso grande e poderoso que muitos acreditavam ser mágico. Este urso aterrorizava as pessoas de um vilarejo. Um dia, quatro grandes guerreiros apareceram com seu cão para capturar o urso. Muitos dias depois, eles acharam o rastro do urso e seguiram a enorme fera. Após uma longa e cansativa caçada, eles o seguiram por uma montanha e foram parar no céu, onde ainda hoje podem ser vistos o urso, os caçadores e o cão logo atrás. Os índios americanos chamavam esta constelação de Ursa Maior. Hoje, as sete estrelas mais brilhantes são chamadas de o Grande Carro. O Menino que Vivia com Ursos Era uma vez um menino iropóis cujo tio malvado aprisionou-o numa caverna, da qual foi resgatado pelos animais da floresta. O menino resolveu viver com a mãe, o urso e seus filhotes e foi aceito como parte da família. O tempo passou. E um dia, quando seu tio estava caçando, ele encontrou seu sobrinho com a família urso. O tio compreendeu que tinha sido cruel e implorou o perdão de seu sobrinho. Ele perdoou o tio, mas só depois de fazê-lo prometer ser sempre amigo de todos os ursos. Afinal de contas, eles salvaram a vida dele. Quando o menino e seu tio já iam voltar para casa, a mãe urso disse, Você sempre se lembrará do calor que sentiu ao meu lado. E aí galera, para facilitar a vida de vocês, eu decidi fazer um cursinho rápido e dar umas dicas de como navegar pelo seu DVD sem perder tempo e principalmente sem pagar muito mil. Estão preparados? Vamos lá. Lição número 1 Às vezes acontece de você passar por toda abertura, assistir a todos os trailers e só então se dar conta de que o filme está em espanhol. Não te ouvires de pressionar o botão idioma e selecionar o português. Traduzindo, clique de cara na opção idiomas e selecione português, beleza? Lição número 2 Se você quiser treinar leitura dinâmica e conhecer novas línguas, sua opção é legendas. Existem várias combinações para você brincar. Eu, por exemplo, adoro colocar idioma e legenda em português ao mesmo tempo. É muito engraçado, porque não bate nada com nada. Mas isso tem uma explicação. É que o tempo de leitura é diferente do tempo da audição. Por isso, nem tudo que se ouve é aquilo que se lê. Hein? Vamos lá. Lição número 3 Agora que você já aprendeu o básico, está habilitado para o nível intermediário. Esse é complexo. Saca só. Vamos para os bônus. Também conhecido como extras. É o seguinte. Você seleciona uma opção e aparecem no mínimo outras três. Você escolhe uma delas e aparecem outras nove. Depois outras doze. Tem quatro. Tem duas. Tem cinco. Para tudo. Não entre em pânico. Desfrute calmamente de todo o conteúdo que preparamos para você. Pode ter certeza que tem muita coisa legal. Lição número 4. Ufa, chegamos ao final. Até que foi fácil, né? Você já pode se considerar um expert. Mas preste atenção nessa última dica. Nunca, jamais aperte a tecla Power. A menos que você queira me tirar daqui, né? Olha, eu falei para não apertar. Tira o dedo aí. Eu falei para você não apertar a tecla... Tira o dedo. A gente não é amigo? A gente não é amigo? A gente não é amigo? Tira o dedo. Tá, man. Eu também, e eu? Eu trai para você. Obrigado.